Oi gente, como vocês sabem, o The Sims acabou de lançar o novo kit Faxina Fantástica. E nesse vídeo vocês vão poder ver com mais detalhes o que é que vem nele. E caso seus Sims também queiram fazer uma faxina em casa, é só adquirir o kit aqui no link da descrição. Oi meu povo, e aí, como é que vocês estão? Bom, a história que eu vou contar pra vocês hoje é assim, um babado puro, um babado fortíssimo pra galera que curte uma fofoca, curte um chifre. É gente, o negócio foi forte. Assim, eu queria saber, alguém aqui tem madrasta ou já teve? Porque eu tive uma e olha, a mulher, o próprio cão. Sério, que bicha ruim. E eu sei que isso pode parecer meio desrespeitoso e tal, mas é que eu sempre achei meu pai meio burrinho pra algumas situações no nosso cotidiano, sabe? Mas eu vou te falar, sim, vou ver que essa cobra foi de longe a maior burrice que ele já fez em toda a vida dele. E olha que meu pai é velho. Então bora lá que eu vou contar esse babado pra vocês. Cês tão ligado naquele meme do velho da lancha? Então, meu pai é aquele meme ao vivo e a cores. Sério, o Coroa é podre de rico. Ele nunca comentou comigo, mas eu suspeito que ele limpa a bunda com nota de cem reais. Ah, olha só, e antes que vocês comecem falando. Ah, é porque você é filhinha de papai, blá blá blá. Para a cabestade que meu pai me dá um tostão. Sério, ele é super pão duro, gente. Porém, todavia, entretanto, eu não posso negar que meu papai é um coroa charmoso. E ele atrai muitos corações interessados em amar tudo que ele tem. Principalmente a conta bancária, porque é assim que o romance funciona. Ela tava bem linda, bem cheirosa na minha humilde casa fazendo um humilde churrasco. Quando meu pai brota do nada, tipo do nada, com uma mulher e fala comigo. Oi, filha, essa aqui é a Jubis Cleusa, minha namorada. Gente, sério, eu fiquei tipo, essa piada. Quem é essa, Jesus? E logo de cara, eu não gostei dela. Achei muito metidinha, muito nariz em pé. Tinha acabado de chegar, tava toda cheia de pose. E agora, tu vê? Ah, e sem contar que ela tinha, sei lá, gente, idade de ser minha irmã mais velha. Eu sei que às vezes isso não significa muita coisa e tal, mas eu não quero saber. Eu não gostei dela, me deixa. Ah, só sei que era uma lambição, um agarramento que parecia dois cachorros no cio. Ah, eu não gostava mesmo, não. Levantava, saia logo de perto. E antes que cês falem, ah, mas você tava sendo chata. Seu pai tem que ser feliz, gente. Eu olhava aquela mulher, eu sentia o cheiro da merda de longe. Tinha alguma coisa que não tava encaixando e você, ó, gente, eu vou conseguir provar. Essa mulher presta, não. E a gente não se dava bem, não, tá? Quando juntava assim na mesa pra poder comer, parecia um velório, mó climão. Não, é outra coisa. Comecei a ficar boladíssima com meu pai, que aí tava fazendo altas viagens luxuosas com ela e me largava sozinha em casa, gente. Ela era quase uma órfã. Achei um absurdo, uma falsidade, não gostei. Porque quando ele não tinha companhia, aí eu era ótima, né? Aí eu servia. Agora ele arrumou a fêmea juvenil, tô achando que também é adolescente. Palhaçada, hein, pai? Fiquei com ciúme mesmo. Porque assim, gente, pensa comigo. O meu pai já não me dá um dinheiro, não me dá um tostão. Pelo menos viajando com ele, eu podia dar uma ostentadinha pra galera. O que adianta ter um pai rico e ser filha pobre? Agora o negócio começa a esquentar. Eles voltaram daquela viagem de cachorro no cio lá que eles fizeram e me largaram sozinha. Obrigada, pai. Gente, o velho parecia que era outra pessoa. Que tinha feito tipo uma avaice cerebral nele, sabe? Eu olhei e fiquei tipo assim, gente, quem se coroa que eu não conheço? Eu até cheguei a cogitar que ela tinha matado e meu pai substituído. Aí, meu amor, vi que o negócio tava grave mesmo. Quando eu fui lá falar com meu pai, toda humilde, pra pedir um dinheirinho, gente. Pra comprar uma blusinha, uma blusinha, pra festa da minha amiga. E ele me respondeu de boca a chique, não. Gente, meu filho, eu não pedi pra vir ao mundo, eu vou andar compelada. Ai, meu amor, mas aí veio a Gips Cleus, aquela benção, aquela mulher abençoada, veio com o papinho falando pro meu pai que o sonho dela era ter uma casa de praia. Aí, adivinha? Ele providenciou a casa de praia pra ela, gente. Mãe, quando eu vi o tanto de dígito no preço daquela casa, eu quase caí dura. Aquela golpista juvenil tinha acabado de chegar, ganhou uma mansão na praia e eu aqui na miséria, usando a mesma blusinha pra tudo quanto é festa. Hum, e como se não pudesse ficar pior a situação, porque, gente, assim, sempre vai ficar pior. Vocês têm que entender isso. O meu pai tava trabalhando muito, sabe, feito corno, e mandou eu pra casa, junto com a Gips Cleusa. Aí vocês vejam bem aqui a situação. Nós duas sozinhas naquela casinha humilde, sendo que a gente se odiava. No mínimo, gente, sério mesmo, no mínimo, aquela mulher me pegar, me matar e jogar meu corpo no mar. Ah, e piora mais um pouquinho, que sempre vai piorar a situação. A casa estava imunda. Não me perguntem como, nem porquê, mas tava podre, gente, aquele chão, sério. E eu não sei, eu tava ficando maluca, ou era delírio meu. Não sei o que rolou, mas eu posso jurar pra vocês que tinha uma bolinha de poeira que estava viva. Gente, aquela bicha estava viva e ela era raivosa, tinha os olhos vermelhos, sabe? Um negócio esquisito. E eu posso jurar pra vocês, gente, eu conversei com ela, ela foi super grossa comigo, tentei alimentá-la. Ela comeu, gente, eu dei poeira pra ela comer. Eu achei um negócio pro meu canibal, assim, uma bolinha de poeira comendo poeira. Mas quem sou eu para julgar? Aí aquela safada me largou lá, sozinha, limpando aquela casa imensa que tinha, sei lá, um trilhão de cômodos no mínimo. Tinha uma praga de uma bolinha de poeira me xingando, horror, aqueles olhos vermelhos, gente, sério. Que surto. Ai, vocês não sabem, gente, sério, a cada momento piora mais ainda. A Sonsa fez questão de fazer uma chamada de vídeo com meu pai e fingi que estava lá se divertindo, eu e ela, naquela super faxina divertidíssima naquela casa humilde que ela ganhou. Ai, que ódio. Aí ela foi lá, falou com meu pai, depois me largou lá sozinha de novo e ficou lá queimando aquele rego dela no sol. Ai, gente, sério, que raiva daquela mulher. Ela trabalhando horrores e ela tostando aquele rego no sol. E, cara, eu vou te falar, eu só sei que eu aspirei tanto, mas tanto aquela praga daquela casa que eu ouço até agora aquele somzinho do aspirador, sabe? Ai, gente, a assombração pura. Agora segura que tem babado. Voltando pra casa, né? Ai, meu pai veio cheio de papinho dizer que eu estava sendo muito imatura e que a Jubis Cleusa estava se sentindo muito mal porque eu não gostava dela. Ó que bicha cínica, gente, fingida, safada, né? Agora tu vê que mulher sonsa, né, gente? Ela que fez uma exploração infantil comigo e me colocou pra expirar até a bunda dela, se demole. Ah, mas eu não ia engolir sapo mesmo. Debati com meu pai sim. Falei pra ele, meu filho, eu vou te falar um papo aqui, ó. Nunca tratei o Jubis Cleusa mal. Ela que sempre me olhou torto. Eu ia ficar levando os porros sem motivo nada, mas aí o velho surtou, né? Falou do alecrim dele, ele surtou. Ficou falando que eu devia ter maturidade suficiente para vibrar pela felicidade dele. E que ele ia morar com a gente, ó que banheiro legal, né, gente? Aí ele queria que eu vibrasse? Pois é, meu amor. Tá aí, ó, vibrei. Eu aí, velho trouxa. No outro dia eu acordei e não tinha ninguém em casa. Ué, gente. Ai, adorei. Aí eu fui lá, bem rapidinho, bem cínica, bem sonsa. Liguei pro meu macho, falei pra ele. Claudio, brota aqui pra gente dar uns amassos. Claudinho chegou, a gente ficou naquela pegação, aquela pegação chique. Aquela pegação burguesa na piscina, vendo o topo da cidade. Só que aí, meus queridos, adivinha quem é que tava em casa e eu não sabia? É, a Juvis Cleusa, a abençoada da Juvis Cleusa. Só que na hora eu realmente não vi, não. Ela ficou lá, bem sonsa, me vendo pegar com o meu macho pra depor tacar veneno. Eu falei pra vocês que essa mulher não prestava. Agora quem tava contra mim, eu acho que mudou de opinião, né? Por muito que bem. Até então não tava sabendo de nada. Aí na hora que a gente foi comer, ela já chegou do trabalho, mandei meu macho embora, enfim. Ela começou a me fazer um monte de perguntinhas esquisitas, só as perguntas bem venenosas, bem ásperas. Se eu tinha namorado, perguntou se meu pai deixava eu namorar. Meu pai não deixava, né, amor? Por isso que eu ficava lá escondida com o meu macho, meu pai era chato. Enfim, ela começou a ficar jogando um monte de verde, sabe, gente? Ó, que agonia, bem safada, venenosa. Mas me deu uma raiva que eu peguei minha comida, meti logo o pé dali, porque eu tava sentindo que ia dar merda. Eu tava assim pensando, comecei a desconfiar. Eu seria que essa mulher sabe do meu namoro clandestino com o meu macho? Hum, só que é claro, eu não jogo pra perder, né, gente? Então, se ela tivesse alguma prova contra mim, eu automaticamente teria que ter uma ainda pior contra ela. Mas pra isso acontecer, eu teria que pôr em prática os meus talentos de espiã. Acontece que até sozinha com ela mesma, ela era um corre de chata. Sério, que mulher entediante, sabe, sem graça, sem sal. Ela não fazia nada, gente. Só ia ficar vendo televisão ou então mexendo naquele celu... Hum, no celular. Eu tinha que conseguir aquele celular dela e isso. Mas como que eu ia conseguir? Agora vamos de veneno, né? Mais tarde, eu fingi que tava indo pro curso. Mas eu continuei em casa. Daí a voltinha, assim, bem sonsa, sabe, que nem ela. Então, teoricamente, a Jubeis Cleusa estava sozinha em casa. E aquele era o momento perfeito pra eu coletar o máximo de provas que eu pudesse contra ela. Porque meu pai não tava em casa, era muito mais fácil. Ai, meu amor, mas aí o babado veio, querida. Eu até achei que fosse ainda mais trabalho, foi fácil. Jubeis Cleusa estava lá, falando o telefone com alguém. Fui bem desfinipo a ouvir a conversa, sim, sabe, a suposta conversa do crime. Fui lá bem sonsa, bem sutil. Jubeis Cleusa chamava alguém de amor. E esse amor não era meu pai. Hum, hum. Gente, tá aí, menina, matei. Ela tava falando com outro macho. O plano dela era arrancar o máximo de dinheiro possível do meu pai. Dar um pé na bunda dele e ir pra outro país. Menina, que safada. Ó só, eu não admito que ninguém arranca o dinheiro do meu pai. Que ele já não dá pra mim. Só que aí, meus amigos, deu tudo errado. Sem querer eu soltei um peido. E bom, foi bem barulhento. E ela escutou, o negócio fez estrago. E nem adiantava eu correr, porque tava pobre. Com certeza o fedor ia seguir meu rabo. Mas aí eu fui lá bem sonsa, liguei o aspirador, fingi que tava assim, dando uma aspiradinha no chão. Sabe, aquela faxina e afins. Mas eu acho que não colou muito não. Ela tinha sacado o que que tava rolando. E a bicha era tão ruim que ela nem tentou desmentir ou me enrolar, não. Já falou logo na lata que se eu falasse alguma coisa pro meu pai, que ele ia fazer minha vida o inferno. Porque ele ia saber que eu namorava clandestinamente com o meu macho. Meu amor, aí eu te falo uma coisa aqui. Uma menina jovem, namorando escondido, e a outra tentando aplicar um golpe e o velho rico. Porque, tipo assim, tem tudo a ver, né? São situações assim, muito parecidas. Mas pra eu não colocar tudo a perder, eu fiquei bem quietinha, bem sonsa, bem cínica. Como se eu não tivesse nem com medo dela. Porque assim seria muito mais fácil atacar. O meu plano era conseguir aquele celular. Imaginou tanto de coisa que não tinha ali, gente. E era muito simples. Era só aprontar tudo e mandar tudo ir pro meu pai. No outro dia, eu tava prontíssima pro estrago. E o meu macho, muito fechamento, me ajudou a desmascarar a safada. O plano era o seguinte. Eu ia fingir que tava indo pro curso de novo, enquanto ela tava lá mexendo no celular como de costume, né? Aí meu macho vinha e fazia algum barulho, assim, sabe? No quintal. No caso, ele preferiu arrotar e peidar, porque o arroto e o peito dele são mortais. Aí ela ia se assustar e provavelmente ia largar o telefone desbloqueado em cima do sofá lá na sala. Então era só eu ser rápida, pegar o celular dela, entrar na conversa do crime, printar tudinho e mandar pro meu pai. E feito! Enquanto eu explicava pra vocês, executamos o plano todinho. Ah, amor, agora o barraco vem. Deu nem meia hora. Meu pai tinha brotado boladão lá em casa e falou um monte pra ela. Não porque você me fez de idiota. Tá me fazendo de corno. Enfim, menino, uma baixaria total. E eu não tinha nem onde meter a cara, né? Super sem graça. Eu tinha nem saído. Otária. Ai, meu, tava me coçando pra chegar nele e falar assim, eu te avisei, mas tadinha, gente. Tava sem condição, velho. Não tava conseguindo assimilar o quão burro que ele foi. E ele deu foi dinheiro pra ela, tá? Porque ela tava toda cheia da argute lá, vou te falar. Tava burguesa. E é claro que meu pai expulsou ela de casa, né? Mas deu um tempinho pra ela fazer as malas. Por mim, tinha tacado ela na rua e ficava com as roupas dela. Não tinha problema nenhum, porque eu tava sem roupa nova mesmo. Pra mim, tava um tostão. Aí ela foi embora com rabinha e três pernas. Nem parecia aquela mulher nariz em pé que brotou aqui em casa do nada se achando. Mas vou te falar, meu pai ficou triste, tadinho. Porque além de ter sido corno desde o início desse relacionamento, ainda perdeu a grana. Por isso que eu digo e repito, se esse dinheiro tivesse vindo pra mim, tá vendo? Não tinha rolado esse desgosto aí. Agora aquela safada ia lá desfilar com um monte de Gucci que nem tinha sido ela que pagou. Ah, sem contar na casa de pré que meu pai fez o favor de colocar no nome dela, né? Mas é ela que lute agora, porque minha amiguinha bolinha de poeira tá sabendo desse babado aí. Vai fazer um inferno na vida dela. Aquela casa vai viver em mundo a podre. Ih, menina, que rapidinho, jubiscleusa. Eu bem esbarrei com o perfil dela no Instagram. E adivinha? Tinha arrumado outro velho rico pra dar o golpe. Mas agora me fala, o que vocês acham, gente? Eu mando um direct pro velho avisando que é golpe, que ela pode até matar ele ou eu deixo quieto? Me ajuda aqui nos comentários, gente. Sério, aviso pro velho ou não aviso pro velho? É isso, gente. Tchau!